Tô cheirosos! Bora de vídeo novo no ar e o vídeo de hoje, sugestão aí de vocês, tá? Pra que eu trouxesse apenas 10. 10 perfumes para levar para a vida do tipo. Se eu tivesse que ficar com 10 fragrâncias apenas, quais seriam essas 10? Foi um pouco difícil chegar nesse, né, nessa conclusão aqui, porque tem muito perfume que eu curto, que eu gosto. Mas consegui selecionar um top 10 aqui, então espero muito que vocês curtam aí esse vídeo. Vai ter perfume aqui importado, vai ter perfume nacional e vai ter perfume de nicho também. Pra quem curte perfumes inspirados aí, que eu sei que tem muita gente que me acompanha pra até acompanhar, né, sobre os perfumes inspirados. Eu vou dando dicas aí pra vocês durante o vídeo, desses meus queridinhos aqui, quais são, né, os inspirados que eu tenho pra indicar. Eu vou dando dicas aí ao decorrer do vídeo. Eu espero muito que vocês curtam aí esse vídeo, agradeço aí a quem me deu ideia desse vídeo, porque eu achei bem bacana fazer um vídeo. Vou começar com um favoritão da vida aí, que quem me acompanha sabe, que é o Roses de Cloé. É, não iria ficar de fora deste vídeo de jeito nenhum. Roses de Cloé é o meu perfume de rosas, assim, o meu queridinho, digamos, tá? Porque ele é uma rosa fresca, é um perfume que eu consigo usar o ano inteiro, é um perfume que eu gosto de usar, que me traz paz, que me traz aconchego. Ele tem uma notinha de chá super maravilhosa aqui, que eu amo muito, né, uma notinha de erva doce. Então, deixa ele muito agradável. Não tem ainda um perfume que eu acho que se pareça com ele, nem nacional, nem inspirado, tá? Ele é o meu favoritão mesmo, esse daqui. É um perfume que, normalmente, eu sempre tenho backup dele aqui. Esse aqui é um frasco de 75ml. E quando eu começo a usar ele, eu quero usar ele direto, então eu meio que controlo, sabe? Vocês veem que ele tá até meio oxidadinho aqui, ó, antes que alguém me pergunte. Porque sempre que eu mostro ele, alguém me pergunta. Mas é porque é de prata, tá, gente? E aí, limpando, ele volta a ficar brilhante novamente. Então, é por causa disso mesmo. O material que a Cloé trabalha é assim mesmo, tá? Mas é um perfume muito maravilhoso. Então, ele entra no meu top 10, levaria ele comigo pra vida, assim, se eu tivesse que ficar só com 10, tá? No próximo, eu vou mostrar pra vocês agora um perfume mais marcantão. Que eu, normalmente, gosto de usar em eventos noturnos, em festas, em épocas de frio. Em épocas, assim, de balada, de sair à noite, de ver amigos. Ou então, ir pra uma festa dançante, um casamento dançante, uma formatura, algo desse tipo. E eu estou falando do Dior Addict, na versão Eau de Parfum. Esse meu aqui já tá bem no finzinho, tá? Já foi até descontinuada essa versão aqui. Mas eu compraria a versão que é vendida hoje. O cheiro é parecido. O que vai mudar mais vai ser a potência. Esse perfume aqui é um perfume que eu não ficaria sem ele. Porque ele é o meu perfume da noite. Ele é o meu perfume sedutor, sabe? Perfume pra chamar atenção. Uma baunilha maravilhosa. Com um floral maravilhoso. O inspirado que eu tenho pra indicar nele é o da Primacial. Que tem resenha aí no canal. Que tá super idêntico, super fiel a esse daqui, tá? Eu deixo o link pra vocês aí. Mas a Primacial tem o inspirado no Dior Addict, que eu super recomendo pra vocês. O próximo é o Coco Mademoiselle, gente. Esse perfume é um dos meus perfumes favoritos da vida também. É um perfume que eu também não vivo sem ele. Esse daqui é na versão Eau de Parfum. Frasco de 50ml. Um perfume que eu amo. Normalmente recebo muitos elogios masculinos usando esse perfume aqui. Ele é um dos meus perfumes mais elogiados e sensuais, sem ser doce. Sem ter uma pegada doce aparente. Pelo contrário. Ele tem frescor. Ele tem floralidade. Ele tem um frutado alaranjado super marcante aqui. Ele é um perfume muito elegante, muito sofisticado, sabe? Mulheres, assim, que usam roupas muito elegantes, chiques, eventos chiques. Vai super combinar. Mas se você tiver de jeans e camiseta e usar ele, vai deixar aquele rastro que a pessoa que sentiu o cheiro vai virar o pescoço, sabe? Ele é um perfume impactante. Eu amo, além do andamento dele. A Eden tem um inspirado maravilhoso nele, que eu gravei em resenha recente. Deixo o link pra vocês aí. Assim como a Declone tem um inspirado nele também. O da Eden tem uma floralidade, um frescor levemente mais aparecido, que dá pra usar inteirinho sem incomodar ninguém. O da Declone, ele já vai bem no estilo eau de parfum mesmo, com aquele amadeiradinho de fio mais aparente, sabe? Dois inspirados maravilhosos, tá? Então esse daqui é um perfume que com certeza não deixa de levar pra vida. Isso já tem muito tempo, viu, gente? Eu já sequei em frasco dele. Esse daqui já é o meu segundo. E é um perfume assim que eu não deixo com certeza de ter aqui comigo, porque é um dos mais amados. Próximo, vamos agora de um nacional, que eu também já falei muito dele pra vocês aqui, que é o Nartisan da Natura. Levaria ele comigo também. Um perfume floral, na medida, né? Um perfume que também é sedutor, chama atenção. Gosto de usar ele mais na época de outono, na época de inverno. Um perfume que deixa um rastro maravilhoso. Um frutado vermelho aqui, que me lembra cheirinho de vinho, cheirinho de licor. Favoritão, ó, da Natura, né? Então levaria ele comigo. Um nacional super querido. Hoje tá mais um fresquinho e eu estou falando de English Peer e Fresia, de Joe Maloney, que é essa maravilha aqui. O meu já tá quase no final. E esse perfume é um perfume que eu gosto muito de usar no dia a dia. Um perfume que eu gosto de usar pra qualquer ocasião, pra ficar em casa. Um perfume que me deixa alegre. Ele tem um almíscar presente. Tem a nota de pera super presente também. É o tipo de perfume que eu gosto de ter como um perfume versátil. Um perfume que eu consigo usar o ano inteiro. Às vezes no inverno eu tenho vontade de usar ele. Mesmo ele sendo mais fresco, né? Porque ele tem um almíscar presente. Mesmo assim, e mesmo ele sendo leve, tá? Ele não tem um andamento maravilhoso, não. Mas é um perfume que eu não deixaria de ter. Porque eu gosto de usar ele em épocas, assim, é tipo... É totalmente descompromissada, sabe? Tô afim de usar uma fragrância agradável, eu vou nele. E de inspirado é o da Primacial. Que é inspirado no English Peer e Fresia. Que eu já falei dele aí pra vocês. Muita gente me pediu pra falar desse perfume. E realmente ele tá maravilhoso, idêntico. Além de ter um andamento muito bom também. Então vale a pena conhecer o da Primacial, tá, gente? Então o English Peer levaria pra vida com certeza. O próximo, um clássico. Um perfume que me põe pra cima. Que me deixa alegre. Que é o J'adore, na versão Eau de Toilet. Gente, eu já conheci vários J'adore. J'adore Eau de Parfum. J'adore Infinicine, que é outro que eu amo. J'adore Absolu, L'Absolu, né? Tem várias versões aí de J'adore. Mas o meu favorito continua sendo o Eau de Toilet. E por quê? Porque ele é vibrante. Ele é luminoso. Ele é um perfume que me dá energia, sabe? Quando eu uso ele eu tenho vontade de fazer as coisas. Eu tenho vontade de sair. Foi um perfume que eu usei durante muito tempo pra trabalhar. Quando eu trabalhava fora. E ele me dava energia pro trabalho. Além de passar a sensação de uma mulher elegante. De uma mulher chique, decidida. Mas ao mesmo tempo com delicadeza. Porque o floral dele é muito aparente, né? Então aqui ele tem um jasmin muito maravilhoso. Ele é um perfume muito aberto. Um perfume que tem um rastro. Deixa um rastro muito bom. Então ele é um perfume muito vibrante, assim, pra mim. O inspirado que eu tenho pra indicar na versão Eau de Toilet é o da Decone. Que é o Zingara. Eles se inspiraram em J'adore lá. Mas pra mim ele é a cara do J'adore Eau de Toilet, tá, gente? Ele tem essa versão mais alegre, mais vibrante de J'adore. Já fiz resenha dele aí no canal também. Então acho que super compensa. Então esse daqui é um dos dez que eu levaria pra vida, tá, gente? Estão faltando ainda quatro fragrâncias que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Claro que eu iria trazer um perfume de nicho, né, gente? E aí o perfume de nicho que eu vou levar pra mim, assim, pra minha vida. Um deles, porque vai ter dois aqui nesse vídeo. É o Delina, da Parfums de Marli. Gente, é um perfume floral, rosa, com muita peônia misturada. Tem lixia aqui também. Ele é um perfume cremoso. Ele é doce na medida. Ele é muito elegante. Ele fixa muito bem. Ele tem cheiro de rainha, sabe? Ele tem cheiro, assim, de mulher agradável, de mulher sofisticada, de mulher romântica. De certeza eu levaria pra vida. Quem faz um inspirado maravilhoso nele é a Parfums. A Parfums faz o Lina, que eu também já fiz vídeo aí pra vocês. Pra mim é o melhor inspirado em Delina. Ele tá exatamente como é o Delina. Tá muito agradável. Ele não tá aquele perfume que tá gritando em nenhuma nota. Ele tá realmente redondinho. A Parfums conseguiu chegar numa perfeição. Assim, de inspirado do Delina, tá? Então, esse perfume, com certeza, eu levaria ele pra vida. O próximo, mais um nacional. E esse perfume aqui, ele é novidade. Eu conheci esse perfume esse ano. E eu fiquei muito apaixonada por ele. Que é o Glamour Fever do Boticário. Num momento que muita gente critica o Boticário, por causa do andamento das fragrâncias. Esse perfume tem, além do cheiro que eu amei, ele tem um andamento muito maravilhoso na minha pele. Então, ele tem lá, né? Aquela questão lá da floralidade, da Orquídea Pink Leopardo, né? É um perfume que tem uma saída levemente fresca, que vai se misturando com essa Orquídea. E depois o fundo dele é um fundo mais oriental, mais adocicado. Então, eu acho ele um perfume muito completo. Ele consegue passar pela leveza do cítrico, pelo floral maravilhoso, com um fundo adocicado, oriental, sexy, sedutor, chamativo. O penúltimo também é uma novidade recente, que é o Lanterdi, na versão Antans, tá, gente? Esse daqui deu o frasquinho todo preto. Que quem olha assim, acha que vai ser um perfumão a ponto de Ai, será que eu aguento esse perfume? Não é, gente. Ele é muito agradável. É o meu perfume invernal, assim, que deixa rastro, que marca. Ele tem uma nota de gergelim maravilhosa aqui. Ele é menos doce que o Eau de Parfum. É menos aveludado que o Eau de Toilet. Mas ele consegue ter o DNA do Lanterdi, com essa pegada aí, né, desse gergelim, que me agradou demais, demais, demais. Além do que o andamento dele é maravilhoso. E o último, não menos importante, um perfume de nicho, que eu sou completamente apaixonada nisso em 2020, ele, tá, gente? Que é o Roja, tá? Roja Elixir Porfeme. Um perfume muito, muito, muito maravilhoso. Já usei bastante ele. Mesmo assim, ele não tá descendo, tá? Ele tem um borrifador aqui, que sai super fininho a fragrância. É um perfume que dá vontade de usar todos os dias. Eu sinto esse perfume aqui com uma rosa muito delicada, como se fosse um chá de rosas, assim como eu sinto, mais ou menos aqui no Cloé. Só que aqui ele tem um frutado docinho, sabe? Gente, muito maravilhoso. Um perfume que na minha pele tem uma duração muito boa. Ele é muito redondo, ele é muito delicado. E, ao mesmo tempo, ele é sofisticado. Parece que conseguiram extrair diversos ingredientes e colocar nesse perfume todos de maneira muito sutil. Mas ali com a nata, sabe? Com a nata da fragrância, realmente. Então, gente, muito maravilhoso. Construção linda. Eu quero fazer uma resenha só dele pra vocês, porque ele merece, sabe? Foi um perfume que me encantou, realmente. Uma pena que seja tão caro, né? Mas ele tem toda uma construção, desde o frasco, tampa, tudo que justifica o preço dele. E ele tem um cheiro, assim, gente, que eu me apaixonei por essa fragrância desde a primeira vez que eu senti. E, com certeza, levaria ele comigo para a vida. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Esses são os meus 10 perfumes maravilhosos que eu jamais deixaria de fora, assim, de levar comigo. Tá? Isso hoje, claro. Depois a gente vai conhecendo novas fragrâncias. Pode ser que alguma coisa mude. Mas muitos aqui já são antigos, tá? Então, perfumes que eu levaria pra vida aí. Espero muito que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Quem curtiu, não deixa de dar aquele like. E aí, pra mim, um super beijo. E até as próximas. Tchau, tchau.